Bom dia queridos, a Pai do Senhor Jesus, um dia maravilhoso para você, abençoado por Deus, que Deus venha tocar no teu coração, que Deus venha te animar, venha te sarar, venha te fortalecer. Vamos orar. Grande Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por este dia. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos pela paz que nos concede, Senhor, por nos tornar calmo perante a tua palavra, Senhor, aquilo que tem nos ensinado, Senhor, cada dia. Ó Deus, dá-nos sabedoria para, Senhor, vivermos no meio dos perversos, no meio dos homens violentos, no meio dos que muitas vezes maquinam mal contra nós. Que o Senhor nos guarde com os seus anjos acampando em nossa volta. Ó grande Deus, protege nossa casa, protege nossos filhos. Te agradecemos pelo pão que nos concede, Senhor, para nós nos alimentarmos. Te agradecemos pelas verdes. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que nos concede justo debaixo do sol. E ao pôr do sol também, Senhor, que a ira não esteja em nosso coração, que nós estejamos com nossos corações limpos, Senhor. Porque se Jesus voltar na madrugada, nós estamos preparados. Então, Deus querido, nos abençoe neste momento, momento de meditar no teu salmo, momento de estarmos aprendendo de ti, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Perdoe nossas falhas, nossas fraquezas. Perdoe aquele que não tem conhecimento da verdade e muitas vezes pratica muitas coisas. E às vezes não é o que está no coração dele, mas sim aquele que está sobre a sua vida, que não é um Senhor, não é o bom pastor, não é Jesus. Então, Senhor, que o bom pastor alcance estas vidas. Amém. Deixa eu ver se eu consigo pôr o celular para compartilhar. Vou estar lendo, meditando aqui no salmo 37, né? Que vocês possam, quem tiver Bíblia, abram as vossas Bíblias. E quem não tem, vamos meditar aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados uma erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Há muitos, neste momento, que estão passando por uma situação que precisa de justiça. Precisa que seja resolvido a situação com dignidade e razão. Porque há muitos que tomam uma atitude e agem contra outra pessoa ilegalmente e injusto. Então, o Senhor faz a nossa justiça. E diante disso também, eu posso também comentar, por ver muitas pessoas e também por ter experiência e muitas vezes também viver os momentos, é que alguns trazem medo, outros as pessoas desistem, não vão atrás do seu direito. Vivem o medo e muitas vezes não é a verdade. Por isso que nós estejamos, queridos, sempre em oração. Porque o Senhor, ele revela. O Senhor não deixa nada oculto que a gente não venha a saber. Para o bem dos seus filhos. Por isso que vale a pena confiar no Senhor. E ele tomará conta de nós. E ele fará sobressair a sua justiça como uma luz e o teu juízo como um meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Muito importante essa parte aqui, deixa a ira. Tem situações que nos causam um sentimento de raiva. De ver algo que muitas vezes você está com a verdade e a pessoa não está com a verdade. E outras coisas, você nem sabe, na verdade, o que está se passando. E acaba que vem um sentimento de raiva e ira. Mas é bom que a gente não... Como tem versículo que diz, não lembro agora onde está escrito, que diz, ireis, mas não pequês. Então, deixar... Aqui está mandando deixar a ira. Nem vale a pena a gente se irar com certos assuntos. Isso não traz bem para nós e a gente fica com a nossa mente turbada, né? Ali com aquela perturbação na cabeça. E abandonar o furor. Não te indignes por forma alguma, de forma alguma, para fazer o mal. Há muitos que se alegram em fazer o mal contra seu próximo. Tanto aquele que o levou a mensagem, para que haja uma ação, e tanto aquele que está no comando de ter a última palavra. Então, que nós sejamos revestidos no poder do Senhor. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos livrem de toda esta maldade. Que se nós viermos a passar por esse tipo de situação, vamos crer no Senhor, confiar nele, entregar o nosso caminho e ele tudo fará ao nosso favor. Lembrando sempre que vivemos neste mundo, mas que este mundo não é a nossa morada eterna. Mas a nossa morada eterna é com aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção para viver. Né, queridos? Então, não vamos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nem tema o que pode te acontecer. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, serão felizes, serão abençoados, enquanto viver nesta terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurando, né? Os pacificadores. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que se vaziam de si para receber o Espírito Santo. Bem-aventurados os que choram. Então, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós teremos paz, ainda que o mundo está virado, ainda que está tudo ao contrário daquilo que você está pensando que está indo ao seu favor. Mas você mantém a paz. Quem traz essa paz? Nós não. Nós somos medrosos. Nós somos ansiosos. Nós somos tantas coisas, né? Mas, aquele que vive em nós, nos faz ter calma e ter um comportamento diferente. Então, é Jesus que tem a diferença em nossa vida, trazendo a sua paz e o seu refrigério. Então, a gente nem... Pode até ficar um pouco apreensivo no momento. Mas, depois, a gente vai refletindo e a bonança do Senhor vai ali tomando conta da situação. E aí, as pessoas que estão, muitas vezes, maquinando mal contra você, e a pessoa que gostaria de ver você ali numa situação que não fosse agradável, até mesmo ao escândalo, para você ser uma cristã, fica sem entender, né? Por que o comportamento desta mulher? Por que o comportamento deste homem? Por que o comportamento deste jovem? Por que eles não se revelam furiosos com a situação? Por que o Senhor nos dá a paz? A paz de Cristo que excede todo o entendimento. Ele nos dá a direção e a posição de como nós devemos nos comportar diante de uma situação difícil. Que prevaleça a verdade e a justiça de Deus sobre nossas vidas. Quando nós não fazemos algo para alcançar o próximo, trazendo um dano. Mas, quando nós desejamos o bem ao nosso próximo. Quando nós fazemos o que é de melhor para ele. Quando nós procuramos viver nossa vida digna, em um trabalho honesto, e viver o nosso dia a dia, para servir a Deus, servir o nosso próximo. Então, não há por que nós ter temor do homem se levantando contra nossas vidas. E também de ver os ímpios prosperarem. De verem as pessoas que estão praticando a iniquidade vencerem. Porque a Bíblia diz que eles não prevalecerão assim. O final não será bom. Mas nós que fazemos a vontade de Deus, que vivemos essa paz, nós teremos sucesso com Deus. Teremos bênçãos do Senhor, né? O mundo fala muito sucesso, né? Mas eu digo que será bem-aventurado, né? Bem-abençoado, agraciado, cada dia que passa, né? A prosperidade de Deus, a prosperidade divina, a proteção. Todo tempo nós temos uma proteção ao nosso favor. Quando nós caminhamos na vontade do Senhor, cumprindo o Seu mandamento em nossa vida. O ímpio maquina contra o justo. Com certeza, todos os dias. Todos os dias ele tenta algo para derrubar o justo. E contra ele range os dentes. Às vezes não consegue nem disfarçar. A gente olha e percebe que aquela pessoa não tem aquele amor por nós, né? O olhar é bem notório. Se pudesse destruir a gente só no olhar, destruiria, né? Mas nós confiamos no Senhor e pedimos a Deus que venha ter misericórdia e alcançar esta vida. Diante de algumas situações, nós devemos muitas vezes não se posicionar. Mas outras questões, nós, na presença de Deus e com o nosso Deus, nós podemos se posicionar e tomarmos uma decisão e resolver. Não pode ficar para trás. Coisas que Deus nos dá capacidade, a inteligência de resolvermos algo. Então, o Senhor conosco, sem humilhar, sem maltratar, sem ofender ninguém. Sem esta fúria que o salmista relata, sem o furor e sem esta ira em destruir aquele que nos ofende. Porque o coração humano, desde bebê, é sempre vingar. É bem que natural do homem. Eu não digo isso que é o demônio. É a natureza do homem. Um menininho, um bebezinho, uma menininha, não vai nascer demoniado. Mas a natureza do homem é assim. E o inimigo, ele entra nesta natureza da carne, do homem. Porque nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Então, os frutos da carne, nós como homem, nós temos uma natureza pendente ao pecado. O espírito pendente às coisas espirituais. Nem sempre tudo é demônio, né? Então, o inimigo, ele aproveita essa situação, essa fraqueza e aí ele opera. Embora ele, como espírito, também nós sentimos ele e espírito também. E a nossa carne logo sente a reação. Então, queridos, nós temos que agir conforme diz a palavra do Senhor. Sem ter ira. Demonstrando a pacificação das nossas palavras. E a pacificação entre as pessoas que estão ali em nossa volta. O Senhor se rirá dele, né? O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado. Constantemente, queridos, nós vivemos isso no mundo. As pessoas que necessitam, os órfãos, as pessoas abandonadas, as mulheres rejeitadas, os divórcios. Ela é uma coisa, assim, terrível, né? E muitas vezes, citando aqui, o homem quando ele trai a mulher, ele dá o melhor para a amante. Ele dá o melhor para aquela outra. A mulher fica com os restos. A mulher, ela fica ali, entendeu? E é assim. Nós vivemos isso aqui. Mas existe um Deus que, diante de toda essa situação, ele não deixa essa mulher com essa fome. Ele não deixa ela ficar sem suas vestes. Quando ela busca no Senhor, ela encontra. Ela encontra um ombro amigo, ela encontra umas asas que vai proteger. Ela encontra um abraço. Então, os filhos da mesma maneira. Tem filhos que são abandonados. Tem filhos que são rejeitados. E tem pessoas também no trabalho que sofrem. Aquele que é mais simples. Aquele que não tem uma condição melhor. Muitas vezes passa por humilhação. Aquele que tem um jeitinho que não tem um jeito mais, até explosivo, né? As pessoas põem ele como se fosse um escravo, não um trabalhador ali, digno do seu trabalho. E tantas coisas mais acontecem neste mundo. E aí daquele que se levantar contra os pobres e necessitados, amados do Senhor. Porque Deus a levanta com fúria para defender esta causa. Toda vez eu fico lembrando daquela história do moço de Eliseu. Aquela história onde tinha aquele exército de anjos para guerrear. E ali os olhos não podiam ver. E o moço de Eliseu, ali naquela história, né? Que tem até um louvor que fala, o moço de Eliseu disse o que faremos. Senhor, os inimigos todos já estão aí. Pelos olhos da fé nós não podemos ver o grande exército de Deus que estava ali. Então, o grande exército de Deus que está sobre nossas vidas. Muitas vezes não podemos ver. E veio medo. Os inimigos puxaram da espada e armaram o arco para destruírem, para derrubarem o pobre e o necessitado. E para matarem os de reta conduta. Hoje, o mundo que nós vivemos, né? O mundo que nós vivemos, o que é certo está errado, o que é errado, está totalmente certo. Porém, a sua espada lhes estará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco o que tem o justo do que as riquezas de muitos índios. Então, amados, queridos, não tenha invejas do ímpio, da prosperidade dele. Melhor é o pouco que está sobre nossa mão que será multiplicado, do que muitas riquezas que estão na mão do ímpio que lhe será tirado. Não prosperarás. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor tem os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não será envergonhado nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. E por que você fica aí atemorizado com o que pode acontecer, né? Ficarão envergonhado todos aqueles que se levantaram contra você, todos aqueles que armaram algo contra a tua vida. Eles serão envergonhados. Nos dias maus, tu não terás fome, porque o Senhor vai te fartar. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro. Desaparecerão em uma fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. É bem assim. Às vezes até aquele que não tem na procura para poder dar aquilo que alguém está lhe pedindo com tanta necessidade. Porque aqueles que ele abençoa herdará a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarragados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Aleluia! Esse salmo veio a falar muito comigo. Hoje eu vivo uma boa parte desse salmo. Mas confiante que o Senhor é juiz diante de toda a situação. E não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios serão desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua fala do juízo. A lei de Deus, a lei do seu Deus, está em seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Viu, meus queridos? Que salmo lindo, né? Que salmo maravilhoso. Que aqui está nos dando bastante esperança, calma, abrindo o nosso entendimento para ver que temos um Senhor onde nós podemos confiar. Onde aqueles que nos perseguem, a gente não venha correr deles, né? Ter medo deles, não. Enfrentar a situação com dignidade. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Muitas vezes nós contemplamos, a gente não sente alegria no coração quando a gente vê algo acontecendo com alguém que fez tanto mal contra aquela pessoa que não é bem que não merecia. E sim, estava uma pessoa digna, justa, diante do que está vivendo. A mesma coisa é quando alguém comete um crime e o inocente é preso e acusado. Ou quando, eu lembro também de Paulo, antes quando o Saulo, ele era o perseguidor. Ele perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos. Para ele, ele estava fazendo um trabalho muito bom para a justiça, para a lei. Só que, Jesus, na estrada de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Ali, perguntou, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Até então, ali, ele veio saber que ele estava perseguindo, não só aqueles cristãos, mas estava perseguindo o que estava com aqueles cristãos. Então, ali veio o conhecimento da verdade. Ele veio conhecer a verdade. E quando ele passou a defender o Evangelho, a mudar a história de Saulo para Paulo e passar a ser um grande embaixador, não foi diferente para ele. Ele passou por muitas perseguições, foi preso e tantas coisas aconteceram com ele. Não foi diferente, não mudou. Ah, você não vai me sentir nada, porque agora você já reconheceu que esse povo, você não pode perseguir, que você está perseguindo o próprio Jesus. Então, hoje você está com Jesus e, a partir de agora, você vai ser feliz para o resto da vida e nunca mais você vai passar por problema nenhum, não. Isso não é verdade. A gente passa, sim, por perseguição todos os dias. Tem sempre um olho nos olhando. E Deus nos revela através de sonho. Deus mostra ali no sonho, você no lugarzinho e todas as pessoas te olhando. Uns podem estar te olhando e tendo bons exemplos, mas outros estão te olhando a maquinar o mal contra você. O que eu vou fazer contra esta mulher para tirar este jeito dela, este foco dela? O que eu vou fazer para tirar o tapetinho? O que eu vou fazer para colocar na frente e ela cair? O que eu devo fazer? Ela me incomoda nessa tal ação. Existem muitos, ou o homem também. Ah, ele passa todo dia, vai para a igreja. Ah, ele passa todo dia, sim. E assim com qualquer pessoa, queridos. Ninguém está livre. Persegui também por causa do evangelho. Nós somos provados todos os dias. Passamos por muita dificuldade. Mas nos estabelecemos e nos revestimos e recebemos de Deus, cada dia, uma poção sobre nossa vida para nós vencermos. E esta luz que é o meio-dia, aqui como o Salmo está relatando, brilhe em nossas vidas. Viu, meus amados? E ao deitar quando estamos dormindo, também o Senhor nos guarda. Vi o ímpio com grande poder, com grande poder, espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei, procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota um homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Paz gloriosa, paz gloriosa do Senhor Jesus. Paz, paz, perfeita paz, paz, paz. Só o Senhor pode nos dar, né? Quanto aos transgressores serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor. A decisão final vem do Senhor. Tudo que o inimigo se levantar contra a tua vida, o Senhor pelejará por ti, querido. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto, confia nele. E o terminou, o salmo, confia nele. O título é, confia no Senhor. Finalização do salmo, confiem, confiem nele. Todos, queridos, devemos confiar no Senhor. Então, se você confia no Senhor, você vai tomar o seu café em paz. Você vai ter o seu dia normal em paz. E você vai procurar manter esta paz até o dia que o Senhor te dar a resposta. A gente não vai pegar de volta e ficar, sabe, trazendo isso pra gente, porque isso traz doença. Então, com os homens, a gente não vai poder questionar, mudar o coração dele ou a maldade dele. Mas, com o nosso comportamento, nós vamos alcançar a nossa vitória. O mal que ele está nos fazendo vai se tornar em nada. Porque o nosso Deus vai tomar a posição. Quando nós estamos corretos, estamos confiando no Senhor e fazendo o que o Senhor nos aplica nos seus ensinamentos. Isso não serve pra você que dá mau exemplo como um crente. Que pega as coisas, compra, não paga, emprestado, não devolve. Muitas vezes devolve quebrado. Não tem cuidado com o que você pega emprestado. O certo era você ter. Não é errado você pegar emprestado. Mas o certo é você ter. Pessoas que pegam cartão de crédito emprestado. Se não tem como cuidar do seu nome, zelar do seu nome, como vai zelar do nome do terceiro? Não zela. Você que é um crente, que se diz ser um cristão, né? E você faz totalmente ao contrário. Tem o comportamento de um ímpio. Maquina mal contra o seu irmão. Tem o comportamento totalmente diferente daquele que realmente é lavado, emido, no sangue do cordeiro. Aquele que deu a vida por você. E faz toda a diferença. Então, essa palavra, ela não serve pra você na parte da proteção. Agora, no momento que você se arrepender e deixar essas condições e essa conduta errada, você vai ser alcançado, sim, com a proteção de Deus. É como você comprar um carro lindo, muito chique, o melhor carro do mundo. No momento é ele, é o melhor. E você investiu todo o seu dinheiro nele. Meu querido, se você não pagar uma seguradora, se você não colocar uma proteção no seu carro, vai perder seu carro. Então, ainda você colocando um seguro ali contra roubo ou contra algum dano, ainda corre o risco de você não ganhar. Porque já vi pessoas que tinham carro no seguro, aconteceu um sinistro e mesmo assim o seguro não queria. E fomos pra oração. E na oração, a pessoa conseguiu. Ligou e disse, ai, irmã, não consegui. E deu que a gente perdeu a questão. Eu falei, perdeu não, filho. Não perdeu porque Deus é justiça. Você não pagou? Deus vai agir. Não tenha fé, você tenha fé. Deus vai agir nessa situação. E Deus agiu. Então, queridos, aqui, essa palavra, se você busca, se você realmente tem uma vida com Deus, você está guardado. Você tem aqui como alguém pra te defender. Agora, se você dar mal exemplo, é lógico que você não vai ter. Vai passar vergonha perante ao inimigo. E ainda testemunhar mal o evangelho do Senhor. Por isso que nós devemos falar a palavra de Deus e viver ela. A palavra aqui, eu pecando ou não pecando, eu querendo viver ou não querendo viver, ela vai continuar sendo a palavra. Servindo pra todos os pecadores se render. E dando apoio àqueles que servem a Deus. Agora, se eu quero viver uma vida conforme a minha vontade, aí eu vou sofrer as consequências. Tem pessoas que muitas vezes se aborrecem quando a gente passa a palavra de uma correção. Aí a pessoa endurece o coração e não quer mais saber. O problema é da pessoa. Porque tem remédios que são amargos. Tem chás que a gente toma que são amargos. As pessoas que querem ficarem belas, que fazem lipo, que querem fazer um monte de coisas, são coisas doloridas. Mas elas querem ficar bonitas. Então, se a gente quer ser a luz do mundo e o sal, muitas coisas vão ser doloridas pra gente ter que deixar e ser trabalhado em nossas vidas. Então, quero aqui finalizar orando. Grande Deus, Pai querido, quero te agradecer por este salmo do salmista Dalvi. Quero te agradecer a Deus por ter me concedido muita paz, muita calma, Senhor, diante de muitas situações. Porque as pessoas que hoje, Senhor, estão vivendo neste mundo, todos nós, nós vivemos momentos que nós tenhamos que vigiar muito. Nós temos que prestar muita atenção, Senhor, em nossa volta. Pra que também nós não venhamos se embaraçar com as coisas deste mundo. Não perder o foco, não perder a confiança no Senhor. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele está no comando de tudo. Ainda quando muitas famílias estão tristes, chorando, lamentando, sem entender porque as suas paredes se foram, sem entender tudo isso que está acontecendo, muitos estão esperando as coisas melhorarem. Mas sabemos, Senhor, que a Tua Palavra diz e revela que no final dos tempos, próximo à vinda de Jesus buscar a igreja, muitas coisas iriam acontecer. Viveremos princípios de dores, igual uma mulher quando vai dar a luz. E que nós venhamos vigiar, pra que a gente não venha se embaraçar com as coisas deste mundo. O Senhor é a nossa luz, por isso a gente não vai, Senhor, cair no caminho, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos protege. Que sejamos, ó Deus, gratos a Ti todo o tempo, que possamos acordar de manhã agradecendo e pedindo, ó Deus, que Tu venha cuidar da nossa mente, que Tu venha, Deus querido, trabalhar nos corações. Afasta destes corações, Deus, o medo, o pavor, o pânico, a ansiedade, ó Deus. Seja, meu Deus, a solução para estas pessoas, Pai. Estas famílias que dependem de um trabalho, de um salário para pagar um aluguel, para pagar as suas despesas, que vivem, Senhor, numa vida honesta e que muitos adversários se levantam contra, ó Deus. Que o Senhor esteja tomando, Senhor, em Tuas mãos estas questões, Pai. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, para que Tu venha nos dar a solução. Sabemos que contigo não perecemos. Sabemos que se estamos contigo, Senhor, não vamos morrer, Deus, à morte da condenação. Deixaremos este corpo, mas viveremos com Cristo. Ó Deus, abençoa este Brasil, abençoa esta nação, Senhor. Abençoa, Deus querido, os políticos, abençoa, Deus. Toda a humanidade, todos os países, ó Deus. Toma direção, Senhor. Mas se alguma coisa, Deus querido, não der, não acontecer, como nós estamos pedindo, essa foi a Tua vontade. Por isso, nós seremos protegidos e guardados por Ti, Deus. Te agradecemos pela vida, Senhor, de cada ouvinte. Te agradecemos pela vida dos pastores, dos líderes, que eles possam, cada dia mais, ser investidos por Ti, ter ânimo para continuar. Muitas vezes nós ficamos desanimados, mas o Senhor nos encoraja. O Senhor derrama sobre nossas vidas a poção. Quero Te agradecer pelo meu pão, pelas minhas vestes, pelo meu teto, pelos meus filhos, pelas bênçãos dos meus filhos, pela proteção. E também apresentar todas as crianças em Tuas mãos. Livre-las do perigo, do homem perverso. Guarda, Senhor, acamba os Teus anjos sobre a vida das criancinhas. Abençoe os papais, os patrões. Abençoe os professores. Ó Deus, os jovens, os adolescentes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta paz. Muito obrigado. A paz vem do Senhor. Não há outra paz a não ser a do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.